É medley de rua Aí, nego do União, RF3, medley de rua Daquele jeito, daquele speak, pega nova, hein Ó, ó Ultimamente minha mente tá tão diferente Tô pensando mais nos progressos dos dias à frente Mantendo a minha fé em Deus, não preciso ser crente O importante é acreditar que nós é diferente Mais uma vez pra provar que sou revolução E pra favela eu sou exemplo de superação Caminha as letras motivando só os menino bom Que maquinoa melhor até no pião de busão Sigo confiante esperando no Senhor A minha vez chegar Eu sei que ele não se esqueceu Da favela então a hora vai ter que reinar Sigo na fé, não vou desistir Sei que ele tá olhando por mim E tá olhando por mim Ó, eu quero ser melhor do que fui ontem Não quero ser melhor do que ninguém Caminhando com a minha fé gigante Vencer sem pisar na vida de alguém Eu quero ser melhor do que fui ontem Não quero ser melhor do que ninguém Caminhando com a minha fé e eu vou adiante Sem pisar na vida de ninguém É, sem pisar na vida de ninguém Se um dia eu pensar em parar Vou na luta o foco é caminhar Mesmo que lá na frente eu tromba Algo que venha a desanimar De joelhos fiz uma oração Remédio melhor não existe não Contra tudo de ruim, meu irmão Eficaz pra qualquer ocasião Lembro bem dos que não deu atenção Eu pedi um favor, disseram não Até já criticaram meu som Isso foi minha motivação Na quebrada eu virei inspiração Ajudando pessoas com meu dom Foi Jesus que me deu essa canção E geral vai cantar esse refrão Vai cantar esse refrão Favela, reino E os maloqueiros da comunidade Encantou o mundo e Deus abençoou Favela, reino Inacreditável pros bico pousado Deus me levanta, ele me levantou Inacreditável pros bico pousado Deus me levanta, ele me levantou RF3 e o nego do União Aê, de verdade, falando de fé Mantendo a parada Pega a visão nos conscientes Ó, ó De madrugada eu tava em casa muito felizão Ajoelhei no meu colchão e fiz uma oração Pedi pra Deus nessa conversa uma revelação Tava com a mente, pensativa e com a inspiração E Deus falou comigo através da pastora Toma cuidado nessa vida, viu menino Que tem pessoas do seu lado com maldade Bate no peito e fala que é seu amigo Mas Deus já fez essas fitas cair por terra Não prevalece a maldade e a inveja Nós não se apresta porque senão nós tropeça E no momento a paciência é o que interessa E no momento a paciência é o que interessa Aê, RF3, pega a visão pra todos favelada aí Ó, ó Eu vou provar que sou talento da favela E bem mais forte do que os mares que me secam Deus deu o dom e eu vou cantando nessa terra E logo, logo eu dou uma casa pra minha velha E logo, logo eu dou uma casa pra minha velha Eu vou provar que sou talento da favela E bem mais forte do que os mares que me secam E aí, pega a visão É RF3 e o nego do nião Eu vou provar que sou talento da favela E bem mais forte do que os mares que me secam Deus deu o dom e eu vou cantando nessa terra É, e logo, logo eu dou uma casa pra minha velha Ó, aê, pra encerrar daquele jeito Pega a visão, hein Eu lancei aquele foguetão E a gatona já tá na garupa Nós passou chaveando tudão Dando fuga até na viatura Se o foco é o golpe, esquece Que os moleque tá estilo chefe Já lancei o avanço da NASA A famosa BM anti-estresse Vou provar que eu já fui pé rapado E agora bem remunerado A tristeza eu deixei no passado Tá com marcha na vida E o lá nos caba A 230 o destino é o espaço O destino é o espaço A 230 o destino é o espaço É o nego do nião E o RF3 Pega a visão Medley de rua Mais uma vez Tá ligado ARF3 É Medley de rua 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 É Medley de rua